Vou fazer uma pergunta aqui, antes desse do Superchat. A Anitta... É que é de Diologo Medé, Larissa. Candomblé. Você acha que isso ajudou algumas pessoas irem atrás, buscarem saber mais sobre o Candomblé, saber que é uma artista de renome dentro do nosso país, até internacional? Eu fiz até um post essa semana sobre isso. A visibilidade que a Anitta tem, a Anitta, como profissional, é mundial, né? Então, quando ela coloca os seus trajes e se transforma em Equé de Larissa Diologo Medé... É o nome dela? É, o nome dela é Larissa. Não, mas o nome dela... É, a Anitta, a Larissa, ela faz parte da família das Equé, que são as mães, são mulheres... Tipa irmã já? Não, não, são mulheres que são preparadas... Não, mas é outra coisa, cara. Elas não incorporam a entidade, elas são preparadas para ficar ali quando o pai de santo não está, elas são preparadas para cuidar do santo, elas são mães efetivamente de todas as pessoas que estão ali, então são chamados diferentes. A Larissa, a Equé de Larissa Diologo Medé, ela é fazendo isso, de colocar as trajes, as indumentárias dela, isso é uma visibilidade maravilhosa, porque eu entendo que a Larissa, quanto pessoa extremamente inteligente lá atrás, na época de quando ela começou, e ela veio galgando o sucesso que ela tem hoje, é óbvio que também foi porque ela foi apoiada lá atrás, pelo pai de santo dela, pelo orixá dela, pelas entidades a qual ela não incorpora, mas a qual ela tem fé e ajudam, com certeza. Então, essa visibilidade que a Larissa, a Equé de Larissa Diologo Medé, que a Anitta trouxe para a gente, é fantástico. Com certeza, teremos muito mais pessoas querendo saber o que é o candomblé. Pelo menos assim, ela não precisa se iniciar, ela não precisa estar dentro, mas só do fato de ela saber o que é, já para a gente é muito bom. É que assim, usando ali como a Anitta, uma pessoa pública para caramba, aqui no país, você vendo ela num terreiro, você consegue ver uma pessoa que você está assistindo diariamente, às vezes, ali num clipe e tal, num lugar que as pessoas punham preconceito gigante em cima, que é a minoria, então você consegue enxergar uma pessoa como você ali, porque geralmente você fala que, ah não, não sei quem frequenta, quem frequenta não quero muito contato, terreiro bom é terreiro muito longe, então você vê uma pessoa ali, que é da mídia, estando ali, cara, que está em cima do palco, e depois está no terreiro, para você você fala, caramba, é acessível, eu sou igual, e se fez bem para ela, também quero que faça bem para mim. Tem um outro lado também, tem muita gente que vai rejeitar a religião por causa da Anitta. Não, mas eu acho que é muito mais gente... Se eu não conhecesse uma religião afro, e eu visse só a parte da Anitta, eu teria rejeição, o tanto que eu acho ela burra, estúpida, sem cérebro, imbecil, e um monte de coisa que eu acho dela. Mas eu sei que a religião não é isso, é muito pelo contrário. Sim, mas é aquilo, mas aí que está, você, acho que muito pouca gente vai... Eu acho que quem rejeitar o Candomblé, por exemplo, por causa da Anitta, já rejeitava antes dela. Com certeza. Não, mas não conhecia, porque qual que é a imagem que você tem? Qual que é a imagem que se tinha, até o pouco tempo, de um pai de santo? Era horrível, era um cara que cultuava o capeta, o satangôs, que abria o portal dimensional do inferno e queimava as labaredas e que o raio que o parta. É muita fantasia, né? E não é, mas é o que a gente, principalmente se você vem de uma raiz mais ortodoxa, cristã. Meu, não vai passar na frente do terreiro que você vai morrer. Ali é gente que não presta, ali é bandido. Hoje está muito mais desmificado isso, né? Na verdade, desmistificado, exatamente. Mas à primeira vista, se você vê uma pessoa que você não admira a pessoa, você tem uma outra visão trabalhando, por exemplo, ela totalmente de esquerda. Já estamos entrando até em política, mas beleza. Se você olha, se você já tem uma versão, você fala, ah, está vendo? Não presta, porque a coisa, e não é, cara. Dentro de religião office, você vai ter branco, negro, índio, amarelo, hétero, gay, vai ter de tudo. É, que você não pode, é, uma pessoa ser o símbolo daquilo, entendeu? Então, você não pode, você não pode colocar uma pessoa como símbolo de nada, e também não pode julgar uma pessoa por uma escolha, por outras coisas que ela tem. A filosofia, a religião, ela é muito maior do que isso, ela não é uma pessoa. Então, é, mas o que define, vamos usar esse exemplo que você, da tua opinião sobre a Anitta, vamos lá. Minha opinião. É a tua opinião. É, é óbvio que você tem aí, os seus, é, os seus conhecimentos, os seus preceitos, os seus, que você acredita, a tua educação, etc e tal. Mas se você olhar, e aí eu venho em defesa dela, assim, é uma pessoa que saiu lá do, 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 da cidadezinha dela lá, que é Honório, Honório Gugel, e ela foi inteligentíssima em chegar onde ela está, fala tantas línguas, a carreira dela, quem fez, quem sempre controlou foi ela, enfim, legal. Quando esse tipo de pessoa, que é uma pessoa que é referência, não só porque ela fica com o rabo dela lá pra cima, a bunda dela lá pra cima, porque isso daí, é, só desperta a sexualidade das pessoas, mas ela não representa só isso. Então quando ela chega, é, e coloca a indumentária dela e fala, oi, eu sou Eke de Larissa de Oluguedé, ela tá jogando na cara, do nosso presidente Bolsonaro, por exemplo, que soltou um videozinho dela, uma live que ele fez, falando, ah, tem artista famosa aí, falando francesinho, falando merda. E aí, é, o que ela faz, e o que, por exemplo, o presidente deveria ter feito, e não faz. Mas eu não tô falando do presidente, não quero entrar nesse assunto. O que eu quero entrar é o assunto de quê? Porque ela, quanto, é, uma Eke de, uma mãe, e ela se prostacou nisso, dentro da casa dela, fazendo com que as pessoas respeitem, e acreditem naquilo, é muito bom. Agora, o que ela faz fora, se ela sai com mulher, com homem, se ela transa, se ela não transa, isso não compete dentro da casa de candomblé, não fazendo dentro. É. Se ela fizer dentro, aí é, meter a mão na cara dela. Não, mas não é isso não. Eu falo, por exemplo, por conta de exemplo, é, tanto que, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui. as duas piores pessoas que eu conheço, nascidas nesse mundo, hoje em dia, um é o pai de santo, de candomblé, que, é um outro enganador, mas o nome inteiro. Não, tem uns terreiros que mudam de candomblé, pra queimbanda a noite por dia, só que dá placa. Tá, ok. E o outro é o telhado, é que, se diz cristão, é verdade. Gente, o que eu tô querendo dizer, não é a religião. Não é isso que faz a pessoa boa ou ruim, não é religião. Não é religião, opção sexual da pessoa, não é nada, tô falando de dois extremos. E nem opção política. É, depende, cara, você é com a bolsa e vítima. De um lado, você tem uma palavra, que anda com a Bíblia debaixo do braço, e é uma pessoa terrível, do outro, você tem um cara que também, se diz, um sacerdote, que montou, que é dono de uma quadrilha. Tem muito ateu, que tem muitos valores melhores, do que estão. Eu falo assim, por exemplo, você coloca o, vai, o Rafa, agora ele assumiu que ele é do candomblé, e, porra, o Rafa é famosíssimo, é do candomblé, e isso aqui, quem já não gosta da religião, vai falar, tá vendo o símbolo dos caras? É o esquerdista lá. Esse sentido que eu falo. Mas aí seria o direitista, né? Porque os mais, isso, vai usar, os mais tradicionais na questão, são os de direita. Quem já não gosta dele, vai falar, olha o símbolo dos caras, olha aqui, olha aqui, e é o que, eu não concordo com essa visão, mas eu tô falando. O que acontece, é diferente do que a gente concorda. Vai colocar a parte sexual da Anitta, correlacionada ao negócio, mas não é isso. Eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas, sábias, que vivem na religião, que poderiam ser... Mas não tem visibilidade, talvez. Mas aí é que tá. Não tem visibilidade. É que não é a religião que fala. O que eu gostaria que tivesse. É que não é a... Como eu tivesse uma pessoa do cristianismo, uma do... Eu acho que tem que ter essas boas referências. Eu acho que, assim, não é a religião que tá levantando ela, como referência. Ela que tá levantando a religião. Sim, a bandeira. É, ela faz mais aparecer. Mas quando ela tá mais aparecendo, pode ter aquele olhar, que isso que eu tô falando, ah, mas puta, essa minha... Mas eu acho que numericamente, mas eu acho que numericamente, se a gente for falar de porcentagem em cima de quantas pessoas, de repente, vão... Foram atrás ou ficaram interessadas e quantas falaram, ah, de fato, eu não quero isso porque ela vivi rebolando o rabo lá pra cima, eu acho que a porcentagem de pessoas que querem conhecer é muito maior. Até porque ela mostra outras coisas aí que fazem bastante sentido. Ela passou sete dias uma vez ali meio que sumida, acho que foi isso? Foi, foi sim. Ela ficou recolhida. Como é que é? Deitada pro santo, dizia isso? É, é. É um termo... São termos, tá? Esse deitada pro santo é o termo simples. Vamos dizer assim. Quando você se recolhe para o orixá, seja pra você se iniciar ou pra você tomar as suas obrigações, você precisa fazer a manutenção. Tomar obrigação é fazer manutenção. Então você, quando você se recolhe pra iniciar iniciar ou fazer a manutenção das suas obrigações, você dorme em uma esteira. Né? Esteira de palha, de vime, enfim. E você dorme nessa esteira. Então o termo deitada é justamente porque você dorme na esteira. E você se recolhe, de fato, por tantos dias, depende do que você vai fazer, e você ficar absolutamente desconectado do mundo. Porque essa é a ideia. Né? Se você está entrando para o teu orixá, você esquece o mundo e ali você vai se dedicar somente a ele. É geralmente ir para algum trabalho, alguma coisa do tipo, não? Obrigação, que seria a manutenção, iniciação, oferendas. Tem uma série de questões aí que a gente tem que ficar recluso dentro do terreiro. Minha amiga fez. Ela raspou o cabelo. Raspou, né? Ela tirou a memória da cabeça. Mas tem um conhecido meu que ele faz... Todo ano ele tem que fazer. Tem caixa de sete dias. É recolhido? É, a gente fica. Agora, por exemplo, no começo do ano, eu e o Caio, a gente procura o nosso sacerdote, né? E a gente se recolhe por alguns dias para tomar as nossas obrigações, a nossa manutenção anual para a gente poder cuidar dos nossos filhos de santo e dos clientes que virão. Entendeu? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu não estou bem, como eu vou cuidar de você? Então, eu reservo um período de dias para mim, três, quatro dias, dois, enfim, a quantidade necessária, que seria a tal da deitada. e eu fico ali recluso, passando por vários processos. E aí, depois, eu saio de lá bem, aí eu vou cuidar de outras pessoas.